Perguntou qual que é o palpite pro resultado do Olimpia Ah, a gente nem ficou nesse assunto Vamos falar da classe aqui da polêmica Ah, Ramon Nossa, que ferro Temos o maior advogado do Ramon Fechado Dessa vez ele leva 130 quilos Dessa vez ele leva, ele evoluiu pra caramba Como é, Luciano? Cara Já me desceram a lenha Porque eu falei aqui da outra vez Eu tomei hate Porque você foi falar as coisas E eu falei assim, pô, o Ramon é novo O Cebun também é novo O Cebun também tá correndo atrás Aí o pessoal, porra É que o Cebun de bigode, barba O pessoal que gosta do Cebun me elogiou O pessoal que gosta do Ramon Desceu a lenha não ser Não tem jeito, virou que nem futebol Palmeiras e Corinthians, não tem jeito Virou Palmeiras e Corinthians Mas eu falei tecnicamente Tem gente que não acha que a minha visão técnica serve Paciência Eu continuo acreditando nele Eu continuo acreditando nele Porque você acredita que o Ramon vai ganhar Tecnicamente falando Que ele não tem nenhum músculo rompido Alguém falou também a verdade Mas você não acha que o Cebun não tem a malandragem de esconder isso? Você me perguntou por que eu acho que o Ramon vai ganhar Não tem como me esconder Não tem como me esconder Aí sabe o que falaram pra mim os defensores do Cebun? Não, Pinduca Você tá falando merda Ele sempre foi assim Ele nasceu desse jeito Ai meu Deus Vai estudar anatomia Não Eu postei esses dias Eu falei O Cebun tem uma estrutura mais favorável Tem Isso sem dúvida Corta fundo Ele tem algumas lesões e alguns defeitos musculares O Ramon tem uma estrutura muito top E uma muscularidade perfeita Entendeu? Os dois chegam secos Os dois posam muito bem O Cebun tem muito mais experiência de palco E aquela proatividade dentro do palco Sabe se posicionar O Ramon tá construindo isso Entendeu? E eu acredito que esse ano vai ser o prime do Ramon Tanto de físico Quanto a questão de posicionamento no palco Tem uma foto que se eu não me engano Que postaram recentemente O Cebun com 16 anos Bodybuilder total Sim, o Ramon lá plantando baraneira E o Ramon lá na terra dele Lá fazendo calistenia Entendeu? Então assim Isso mostra que a experiência do Cebun É muito maior no bodybuilding Sem dúvida E outra O Ian é um cara que tinha também Uma bagagem pra passar pra ele E hoje ele tá Ele tem do lado deles os melhores Pegou o cara do futebol americano O Rani Rambari treina ele Eu comentei isso no Verdun O Verdun Eu falei, porra O cara trouxe um staff É, é pesado, cara Isso tudo contribui Desde o primeiro Olímpia do Ramon Até esses anos Não tem nenhum atleta dali Que evoluiu Ano após ano O que o Ramon evolui Você fala Ah, já bateu peso Não tem o que evoluir Ele vem no outro ano Isso é verdade Como ele consegue Pelo amor de Deus Aí evolui sem Sem aumentar o peso Sem aumentar o peso Agora tem um aumento de peso Ele pode pesar mais Ele pode pesar mais Isso é surreal Isso é surreal Tem um aumento de peso Ele pode pesar mais Isso quebra Quebra todas as estatísticas É verdade Ele fez 20 semanas de preparação Que não deu nada errado Tudo fluiu, entendeu? E aí ele tá mordido E o mindset dele mudou Ele tá posando melhor Essas poses que ele tá fazendo Pelo amor de Deus Levantou o braço Na pose do pubis Que ele fazia baixo Já levantou o braço Só tá escutando o flex Que bom Que escute mesmo Eu quero ele ver ele ganhar Antes era uma torre de Babel Eu quero ver ele ganhar Ele pode escutar o flex todo dia Tudo bem Sendo imparcial, óbvio Eu sou, o Ramon é um dos meus melhores amigos Sou padrinho dos filhos dele Vou torcer pra ele Mesmo que ele esteja Na pior fase da vida dele Não é o que ele está, entendeu? Mesmo que Tiver dando tudo errado Eu ainda vou falar que ele vai ganhar Mas assim, ó Vamos lá Sebum, beleza Cinco vezes campeão do mundo 24 milhões de seguidor A casa é do cara Não tem o que falar É o que nem eu falei pro Ramon Você tem que chegar lá E tem que tomar O título Nada de humildade Esse bagulho aqui Chega de humildade É meu, fodeu Isso, entendeu? Desde a hora que ele pisar lá Ele olhar pra cara dos caras E mano Todo mundo tremer Não tem abraço Não tem aberto de mão Tem que sair fora Esse ano você se fodeu Entendeu? É que o Ramon é bonzinho Não, não pode ser mais Mas ele é Mas não pode ser mais Ele é bonzinho Tem um pouquinho de Ele é bonzinho Só que mano As coisas estão fluindo Pra tudo acontecer desse jeito Entendeu? E tipo assim O bodybuilder Ele não é preciso Porra No Quando que foi? Que o 2022 Que o Sebum Tava com uma puta Deformidade no bíceps Do bíceps Tá bom Tipo assim Aconteceu isso Naquela reta final Por que que não pode acontecer Alguma outra coisa? Tanto no Sebum Quanto em qualquer outro Qualquer atleta sujeito Caralho Qualquer atleta sujeito É muito arriscado E o Ramon tá no prime Então mano Eu acredito que o Ramon Pode ganhar Não é que eu tô Só pelo fanatismo Não Pode ganhar Estamos vendo essa evolução nele Em vários sentidos Tá ligado? Acontecer alguma coisa Ai tudo bem Se todo mundo evoluir Todo mundo for melhor Todo mundo chegar Tá bom Se todo mundo tiver evoluído E todo mundo tiver No prime Caralho Quem foi ano passado campeão Foi o Sebum O Ramon ficou em segundo Com quilômetros de distância Pro terceiro, quarto, quinto Se todo mundo evoluiu O que se mantém É o que aconteceu ano passado Exato Agora se der qualquer coisa diferente O Ramon vai ser o que mais evoluiu De todo mundo Sabe que agora vão falar E o Visser O Visser tá igual Não sei nem quem é mano Não evoluiu nada Nem conheço esse cara velho Não evoluiu nada Não conheço Não vi evolução nenhuma Também não né Não Do Arnold Do Arnold Eu não vi nenhuma evolução Do Arnold Eu não vi nada de evolução Do Arnold Eu não preciso desmerecer o cara Não Não tô desmerecendo Eu só não vi a evolução Do Arnold pra cá Antes do Arnold evoluir Pra caramba Ele chocou Pergunto pra vocês Sinceramente Por que os gringos Tão botando tanta fé nele Que ele vai passar o Ramon Esse ano Quem Todos os gringos Tão comentando Cara porque Nós somos brasileiros Eu tô periquim velho Os gringos Dos podcasts lá É isso Porra Os cara fez um podcast Com ele Aí vai falar Que o Ramon É ganhar dele Não né Tava todo mundo lá Falando Não é Você vai ficar Sem burro Por exemplo O Mister Olimpia Fala bem do Ramon Há anos O Mister Olimpia Samir Banu Falou também A gente fala bem Falou recentemente Que esse ano Ele tem tudo Pra vencer Entendeu Precisa de um contexto Todo Você pergunta pro Flex Quem é que ele acha Que vai ganhar Vai falar com o Ramon Vai ganhar De Sebum Porque o Ramon Flex tá lá Todo dia O cara é mais próximo Da mídia Uma coisa que é importante É entender É que o campeão Que ganhou mais de uma vez Não é invencível É um ser humano De carne e osso Como todos os outros E essa história O Sebum Era muito malandro De entrar na mente Dos outros atletas Com o marketing dele Pesado Com o potencial Que ele tem Fora do palco Como o Ramon Mandali fazia Por exemplo Ramonzinho acordou E falou Não Aqui não pega mais não Não é só você Que tem toda essa força Todo esse potencial Também tenho Foi pra cima É a primeira vez Que a gente vê ele Indo pra cima Causando fora do palco E isso é importante também Porque se você Entra na mente De um oponente seu Se você derrotar ele na mente Eu fiz o que ele vai Apresentar lá E de decotado Ele já entra Com medo de perder Vai perder É esporte O psicológico Interfúrido Se você tiver Um pensamento Negativo Antes de subir No palco Você sofre Uma descarga De cortisol Meu amigo Teu físico Muda Tava desidratado Zoa tudo Tanto que a gente Bloqueava o cortisol Pra competir Com o orimetem No passado A audície até subiu A audície até subiu Falou no Ramon Entendeu? Entendeu? Você usava o orimetem Pra bloquear o cortisol Aí não tinha o que fazer Se o cortisol subir Podia falar o que quiser Não tem como Tá bloqueado Agora não Se não tem mais O orimetem Entendeu? Então você vai subir Num palco Se você Minutos antes Vê uma porcaria Aqui na internet Por exemplo Entrou na sua mente Te destrói Isso é esporte Não é Os caras esquecem Culturismo É esporte O René Ramble Tá do lado do cara Isso que é foda Se o René Ramble Ver que tem 1% De chance de perder Ele só treina Ele só treina Ele só treina Em 2022 Ele tava com o René Ramble Já E o bíceps dele Subiu daquele jeito Mas foi um acidente É Mas o Jay também Subiu com o bíceps Todo vermelho Aquela vez Começou com o René Em 2023 Não Você faz uma localizada Dá errado Pronto Se não me engano Ele começou em 2023 Com o René Ramble Eu não lembro Não Tava lá junto já Já tava junto Ele tava Dando chilique Lá do Ramon Na balança O René Ramble Junto com Não Em 2022 Foi o que o Ramon Ficou em quinto Não 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 Em 2021 Que o Ramon Ficou em quinto Não pode crer Eu tava passando rápido É Tô ficando Se eu que não sou Ninguém no esporte Como atleta Não sou ninguém importante Eu tava me preparando Pro Mr. Santos Eu quero na besteira De aplicar o Stroll Na panturrilha Véi 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 Eu não consegui Não consegui mais treinar a perna Não tinha como Não conseguia pisar direito no chão Treinar Tragou toda a minha preparação no final Por causa de um Stroll Numa panturrilha O Gênio botava aqui Colocava no tríceps Falar Colocar no tríceps da perna Vem aqui Colocar também Nossa Que besteira que eu fiz Do nada Imagina só os caras O cara aparece lá Com o bíceps fudido Não foi o primeiro Sem enrolação Ah foi só treino Top 5 da Classic Sem enrolação Ramon Sebum Não chore Ramon Sebum Vou botar o Wesley Em terceiro nunca Ele vai Vou botar ele em quinto Pra mim Que vai suprir Todo mundo E vai ficar em terceiro de novo Deixa ele terminar O que é top 5 Vai Pra fuder Ramon Sebum Ernst Brion E o Wesley Concorda? Igual O Ernst Pra mim O Ernst Tá só assim Falando nada Tô falando nada Tô falando nada Eu tava falando com ele Aí o Ernst Vai chegar Ah mano E eu tô achando Que o Ernst Tá todo mundo falando aí Que vai ganhar Que vai superar Que vai não sei o que E vamos roubar meu lugar Ele também perdeu lá no Arnold Ele também perdeu no Arnold Entendeu? Pro Vissers Sim Entendeu? Agora ele falou assim Peraí Eu vou buscar isso também Ele tem que vir melhor E o Josema Pode roubar um top 5 Acho que não chega ainda Ainda acho que não chega Sinceramente Não, não gostei da perna dele Eu acho que ele tem shape pra isso Mas é o primeiro olímpico Eu acho que ele conta muito Eu acho que ele não tem o volume O dorsal dele sim Tem todo esse alvoroço Que tá acontecendo Com os outros atletas O dorsal dele é impressionante Só se alguém cagar muito Eu tava mudando a hora da semana passada Ih, mudou, é? Siban Desculpa, Horst Não, joga isso Ah, tá, tá Acho que você jogar o Tá bom, viado? Não Dino Siban Dino Wesley Calma, calma, calma Para com isso Sipacol não Ó A mão primeiro Sipacol não Sipacol não Sipacol não Sipacol não Eu põe o José Me quarta Não, Fabinho Fabinho The The Panther Killer Boa, boa, boa O pessoal esquece que o Fabinho Ganhou do Wesley Entendeu? Então pronto Não, mas o Fabinho Eu boto o Wesley quinto Tá melhorando Então eu vou botar Eu tiro o Wesley do quinto E boto o Fabinho Isso Fabinho Porra, já ganhou dele Uma vez Então Sipacol fora do top 5 Fora Fabinho em quinto Sipacol fora do top 5 Vai cair com a cara no chão Vai ficar em sétimo ainda Mas nem se é top 6 Sipacol vai ficar em sétimo E vai ficar assim Que foi que aconteceu Pegaram o ódio do cara Sipacol vai falar assim Que foi que aconteceu Que foi que aconteceu Ele é bonzinho, mas não Que foi que aconteceu Amigão, aproveita Que você ganhou o Arnold Que vai ser o seu melhor título Da sua vida Manda pôr uma Uma redoma de cristal Na sua casa Com luz Alarme e tudo Pra ninguém roubar esse troféu seu O meu tá um pouco diferente Mas calma, Raul Segura a cadeira Cris Vissers Ramon Tô usando 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 Dido.